Finalmente, fazendo uma visitinha aqui pro meu amigo Noylan, mano, eu fazia muito, mano, fazia um tempinho já que eu não fazia uma visita pra ele assim, de verdade, uma visita de amigo, uma visita assim, meu, chegar e falar, oi Noylan, tudo bem contigo? Tipo isso, então gente, já deixa o like, se inscreve aí, beleza? Que ajuda muito na divulgação, até eu chegar ali na porta dele, tocar na porta, deixa o like, se inscreve, eu conto com o apoio de vocês, peraí, Noylan! Ah, isso tem razo, chegou a primeira cliente, bora. Aqui ó. Caram! Multi! Peraí, tem que começar! Pera, 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 arrasou, pera, a gente esqueceu do mais importante, peraí, é, bem-vinda, pode entrar. Bem-vindo. Peraí, a gente tem que ficar jogando com esse outro. Bem-vindo, pode, quero entrar. O Noylan? Olha direto pro relógio, direto pro relógio. Deixa o seu, peraí, eu tô tentando fazer uma coisa pro pessoal do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal agora. Meu Deus, até fez um barulhinho estranho. Ative o sininho, siga a multa no Instagram, comente a palavra secreta. Nossa, é... Tá, tá bom. Tá ficando bom, Razor? Muito bom, muito bom. Obrigado. Razor, tá falando estranho, mano. Ah, sim! Minha profissão me mudou. Eu estou me sentindo agora muito melhor. O que que tá acontecendo? Pega a pipoca, que essa história dele é boa. Pode pegar a pipoca aí. Não, mas o que que tá acontecendo, gente? Vocês estão o quê? A gente comprou um curso na internet. Vocês são mímicos. Ai, meu Deus. Todo mundo acha que a gente é mímicos. Viramos hipnólogos. A gente virou hipnólogo, tá? Hipnólogos profissionais. Sim. Hipnólogo? Aham. Profissionais. Não, gente, mas vocês sabem de verdade que hipnose é uma ciência, né? Por isso que a gente comprou um curso que tá estudando e a gente é pró agora, tá? Por isso, por isso, eu vou estudar em Harvard. São 500 aulas e a gente tá no módulo 3. Ou seja, faltam só 497. Bastante. É, a gente já sabe muito. Ah, é? A gente sabe mais que o Pyong já. É sério? Mais que o Pyong? Caraca. É, porque o professor da aula é o Pyong, né? Então a gente aprendeu com ele. Ah, entendi. O aluno superou o mestre, fala e rasou. Sim, sim. Mas eu não entendi até agora por que o Razor tá falando estranho e nada. É porque, é porque só os maiores hipnólogos do mundo falam assim. Meu Deus. O Razor, ele comprou o curso de hipnólogo. Eu comprei o curso de ajudante e de hipnólogo. Isso. Ah, entendi. Então vocês formam uma equipe. É. Nós estamos... É igual a dupla sertaneja. Ah, entendi. Noyler Razor. É. Tá, e como é que é que tava... O que que eu ia falar? É, que nós somos o orgulho da profissão. Da profissão. Isso, muito bom, Razor. Ah, que bom. É, não, é legal, mas... Eu falei que esse sotaque enganava qualquer um? Eu falei que era a se sentar aqui. É, pode sentar, por favor. Não, não. Eu não quero ser hipnotizada por vocês, não. Vocês estão loucos? Não, é legal. Vai. Fora, louco. Espera aí. Quer ver, Razor. Mostra comigo. Mostra comigo aí, passei pra ela ver como é que é. Vamos lá. Presta bem atenção, mas não preste tanta atenção, porque senão você também vai ser hipnotizada. Ah, tá, entendi. Eu vou prestar um pouquinho de atenção só. Só um pouquinho. Tá. Me presta o relógio, Garroto. O relógio aí. Muito bom, muito bom. Olhe atentamente para o relógio. Uhum. Tic-tac, tic-tac, tic-tuc. Agora seu nome é Baruque. Olhe pra mim, Baruque. Oi. O que você vê em minha mão? O peixe. Certo. Aham. Agora, novamente, olhe pra cá. Tic-tac, tic-tac, tic-tuc. Baruque, você vai ver uma maçã de Beirute. Garoto. Olhe pra mim. Ai, e aí? Eu tô chorando. Uma maçã de Beirute. Uma maçã de Beirute. Garroto. Come um pedacinho dessa maçã gostosa, delicioso. Nossa, que maçã docinha. Garoto. Garroto. Nossa, essa maçã estava tão gostosa, hein, Razor. A gente tinha combinado que não era pra fazer isso. Barruque, senta-se aí. O que eu tô fazendo lá? Boa, te trazeram ao mundo real de volta. Tic-tac, tic-tac, tic-tuc. Agora, teu nome é Snowland, novamente. E o peixe já não é mais maçã. Corre pra mim. Oi, aí? Tudo bom? Passa no nome. Tudo bem é nó, hein, mãe? Aí, viu? Funcionou? Funcionou? Sua vez, vai, sua vez. Não, peraí, gente. É divertido, é divertido. Não, peraí, peraí que eu preciso bater palmas, só um pouquinho. Obrigado. Pra quê? Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu realmente tô chorando de rir. Tipo, vocês vão vir no vídeo depois, eu tô chorando, tá? Mas ok, é... Como é que é? Olha só, garota, preste bem atenção. Olhe atentamente para mim enquanto eu falo com você, certo? Tá bom, tô ali. Mas era francês, agora tá... Virou espanhol? Bom, vamos lá. Garota, olhe atentamente para o relógio enquanto eu faço o Tik Tok, e daí você fecha os olhos. Tá bom. Certo? Tá. Tic-tac, tic-tac. Teu nome agora não é mais multi. Abaixa a cabeça, tem que abaixar a cabeça. É, abaixa a cabeça. Pronto, vai. Agora é mais multi, agora seu nome é Juju. Juju. Certo. Jujulia, bota Jujulia, bota Jujulia. Seu nome agora é Jujulia. Tic-tac, tic-tac, olha pra mim. Qual teu nome é? Multi Giovanna, Giovanna. Ué, você não apresenta o seu nome do Tik Tok, garota. Tá bom, desculpa, vai de novo. Vamos lá. Tic-tac, tic... Fecha os olhos. Tic-tac, tic-tac. Olha pra mim, garota. Qual teu nome? Mas tu não falou nada, como o nome dela continua o mesmo. Tem que falar de novo, vou pensar a sugestão. O Piogui falou 70 vezes a sugestão. Femi, presta aqui o relógio aqui. Deixa eu mostrar. Toma aqui. Eu ajudo esse hipnólogo que corrige hipnólogo. Tá bom. Vamos lá. Olha diretamente pro relógio aqui, hein, multi. Tá bom. Agora, tic-tac, tic-tac, durma. Ah, dorme rindo. Quem é que dorme rindo? Não pode ser assim, garota. Você tem que prestar atenção. Atenção. Dorme, dorme, dorme. E aí, o que que nós falamos agora? Eu tenho um fango cool em minhas mãos. Você vai falar pra ela enxergar uma galinha viva e fazer amizade com essa galinha. Deixa bem aqui do lado. Boa, boa. Vai. Tá bom. Multi, a gente colocou aqui e trouxe uma galinha lá do quintal, tá bom? E quando você acordar de novo, você vai ver uma galinha normal, entendeu? Ela tem cheiro de galinha. É uma galinha lá. Fala igual a galinha. Isso, na sua esquerda. Você vai olhar pra esquerda, vai ver uma galinha. E ela é muito legal. Isso, e ela vai virar sua amiga, tá bom? 3, 2, 1, olhos abertos. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem? Eu tenho que perguntar se tá se sentindo bem, Rafa. Você tá se sentindo bem? Tô, eu tô me sentindo bem. Então, o que que você tá vendo aqui do lado aqui? Ai, eu peguei ela aí. Eu tô vendo uma galinha viva. Muito bem. Muito bem. O nome dela é Filomena. Filomena? Sim. É, o que que você gosta? Você gosta dela? Ela é bonita, né? Ela é bonita. Ela podia ser minha amiga, né? Ai, que que hora que... Aquele curso foi bom. Eu falei que dois mil reais valia a pena. Agora, levanta essa garota. Tá bom. E converse com ela sobre como foi o seu dia hoje. Tá bom. E aí, Filomena, tudo certo? O que que ela disse para você? Ela disse sim, tudo bem. Ah, muito bom, muito bom. Ela tá conversando com a galinha. A galinha é cru. Ela disse que ela ia ser assada. Sério? Sério? Não, isso é mentira. Ela tá com uma péssima autoestima. Vamos entrar na galinha também? É, vamos ter que ir na galinha também. Não, na verdade, hein. É um frango cru mesmo. Não deu certo, não. Tá brincadeira comigo, é? Ah, para. Não, não. Eu tô aqui, você tá brincadeira aqui? Falando desse jeito que você fala que não tá funcionando? Ah, não, Azul. Eu tô aqui... Eu dei a maior empolgação da minha vida. Eu também, eu tava aqui mal focado. Não, gente, vocês dois não dá, sério. Tá bom, eu vou sentar de novo, vai. Tente mais uma vez que não deu também. Ó, o relógio, ó, o relógio. E a Filomena. Olha atentamente para o relógio. Tá bom. Eu vou me concentrar de verdade, tá? Você vai olhar para mim, enquanto eu falo com você. Tá bom. Certo? Certo. Multigraub é R. Tu gosta de verde. Mas quando tu piscar o olho, todo verde... Baixa a cabeça. Baixa a cabeça aí, ó. Tá bom, desculpa. Quando você deixar os olhos e abrir, não vai existir mais verde. Tudo que você olhar verde, vai ficar amarelo. Rosa, bota rosa. Rosa, pode ser. Vai ficar rosa. Levanta a cabeça. Abra os olhos. Oi. Como você está? Muito bem. Aí, Multigraub, olha que árvore bonita minha. É, a árvore é diferente. Você está vendo essa árvore aqui? Estou vendo a árvore. O que tem? Então, qual a cor do tronco da árvore? É marrom. E a das folhas e tal? Verde. Ah, eu desisto. Ah, não, 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 não. A gente tem que buscar uns clientes que são mais adeptos ao... Você deve estar... Você deve ter o cérebro estragado. Ah, a culpa é minha. Vocês não conseguem me hipnotizar e a culpa é minha. Não, todo mundo consegue ser hipnotizado. Não, vocês tentaram com quem até agora? Comigo. Ele acabou de fazer comigo, lembra? Foi mesmo, ele funcionou direitinho. E ele fez com quem? Tu fez com quem? E eu fiz... Ah, não fiz com você ainda, né? Vou ter que hipnotizar, Razor. Não, 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 não. Comigo não. Comigo não. Ah, não. O que é que eu ia? Não, comigo não. É porque eu sou... Eu sou coisa profissional. Não posso ser hipnotizado, não. Ah, ótimo. Não, Alan e Razor. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Foram dois mil reais de dinheiro gasto à toa. Porque hipnose não se aprende assim em curso de internet. Você aprende na prática. Não, foram só três. Dois mil é o dele. O meu ajudante é só mil, é metade. Você disse que era dois mil de cara. Não, na verdade, era dois mil de... Ih, rapaz. Você disse que era dois mil de cara. Eu não dei isso tudo sozinho, não, né? Meu Deus. Não, lógico que não. Eu paguei dois mil também. Eu paguei dois mil também. Vocês dois, escutem aqui. Pra vocês serem hipnose, vocês precisam, mano, passar por um monte de teste, um monte de coisa. Porque é uma ciência, gente. Entrar na cabeça das pessoas é uma coisa muito, muito séria. Então quem faz hipnose tem que ser super responsável. Porque imagina se as pessoas usam hipnose pro mal. É, você acha que vai ser um bocó igual a nós que vai virar hipnólogo? Não, não, não. Eu ia hipnotizar todos os caras que adoram de sorveteria pra me dar sorte de graça. E falar, ó, finja que eu já paguei. Não, vocês podem hipnotizar. É, boa ideia. Vocês têm que estudar um pouquinho mais, tá bom? Porque assim não rolou. Ai, tá bom. Ou vocês desistem também. Isso, tudo esse francês aí também, que tá fraco. Mas daqui, o francês eu não tive dinheiro pra pagar tudo não, tá? Eu só fiz a metade. Mas vem cruzo. Ou vocês dois vão lá se trocar, que essa roupa já tá me deixando com medo, por favor. Tá bom. Ai, meu Deus. Gente, muito obrigada por me deixar esse vídeo. Eu só ia visitar o meu amigo, só isso que ia fazer. E simplesmente, como vocês viram aí, deu início. Mano, eu nunca ri tanto em um vídeo no YouTube na minha vida. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade. Aquela roupa é quente, viu? Porque eu nunca ri tanto. O Razor voltou com a mesma roupa, não tá nem aí. Mas ok. Uma roupa na rede. Valeu, gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Não esqueça de passar no canal dos dois aí, desses dois palhaços. Noylan e o Razor, que eles são demais. E é nóis, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Sempre be mute. Olha o amarelão aí. Falou, galera. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri